A verdadeira riqueza reside não apenas nas posses materiais, mas na abundância de experiências, conexões e crescimento pessoal. Ao buscar enriquecer sua vida de maneira holística, você abre as portas para uma jornada repleta de significado e satisfação. O enriquecimento começa com a valorização das pequenas alegrias diárias. Ao cultivar a gratidão pelo que você tem, você constrói uma base sólida para uma vida rica em momentos preciosos e apreciação constante. A busca pela riqueza emocional é uma jornada de autenticidade e conexão. Ao nutrir relacionamentos significativos, você cria um tesouro duradouro de apoio e amor, fundamentais para enfrentar os altos e baixos da vida. A educação contínua é a chave para o enriquecimento pessoal. Ao investir tempo no aprendizado e no desenvolvimento, você expande sua perspectiva, adquire habilidades valiosas e se capacita para alcançar níveis mais altos de sucesso. Lembre-se, o verdadeiro enriquecimento está na capacidade de impactar positivamente a vida dos outros. Ao compartilhar seu conhecimento, generosidade e compaixão, você se torna uma fonte de inspiração e contribui para a construção de uma sociedade mais rica em valores e bem-estar. Que a busca pelo enriquecimento seja a chama que guia seus passos para uma vida plena e abundante. Avance com determinação, pois cada escolha em direção ao enriquecimento é um investimento no seu próprio bem-estar e no bem-estar daqueles ao seu redor. Se fortaleceu sua mente com as dicas de hoje, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe cada passo rumo a uma mente firme e forte. Juntos, vamos construir uma jornada de crescimento e bem-estar. Até o próximo vídeo e lembre-se, a força está em você!